Olá, meus irmãos! Acabamos de fazer uma distribuição de materiais na cidade de São José da Barra, um lugar muito lindo, próximo ao Lago de Furnas. E o dia de hoje foi muito abençoado, para mim especialmente. Eu acabo de voltar de uma entrega de um livro, conheci a senhora Diva. Ela começou a falar, começamos a conversar bastante sobre a condição da humanidade como está hoje em dia, sobre a necessidade urgente de se pregar o Evangelho, sobre a decadência moral dos jovens e dos adultos, até mesmo dentro das igrejas. Foi uma conversa muito interessante e é muito bom ver que todas as pessoas, não somente nós, também estão tendo um senso da urgência do momento em que nós vivemos. Olá, eu me chamo Sara, eu moro no sul de Minas Gerais, mas eu sou natural de Santa Catarina. Aproveitei que vim conhecer Capitólio, fui na casa de alguns irmãos e viemos fazer o Impacto Cidade, nessa cidade que não tem presença adventista, uma cidade pequena, mas o nome da cidade é São José da Barra. E foi uma bênção o Impacto. Entregamos literaturas, livros, livretos para as pessoas e muitas delas eu creio que o Espírito Santo tocou no coração delas. Eu me identifico muito com esse trabalho, porque, mesmo sendo jovem, porque Jesus mandou que a gente fosse e levasse o Evangelho para as outras pessoas. Então, é uma obra muito importante de a gente fazer, porque realmente vai levar o amor de Jesus para as pessoas e estará mudando a vida delas. Só o fato de o livro estar na casa dela, já vai ser uma grande diferença, porque a esperança terá sido entregue. E nós convidamos você também a fazer um impacto na sua cidade, porque é uma coisa muito necessária e muito importante. E você, jovem, não perca tempo. Leve o amor de Jesus para as pessoas. Entre em contato com o IAG, peça as literaturas para fazer os impactos e se junte a nós, venha fazer esse trabalho com a gente. O IAG, o IAG, o IAG, o IAG, o IAG, o IAG. O IAG, o IAG. Eu gostaria de estender um convite a cada um de vocês que estão nos assistindo, seja você um adulto, seja você um jovem, a se entregar realmente na mão de Deus para que Ele possa te usar também nesse trabalho. Entregar um livro realmente não é algo difícil, não é algo que custe trabalho fazer. E fazendo esse trabalho, você pode também criar a confiança das pessoas, se envolver numa conversa, e começar a compartilhar com essa pessoa da sua própria experiência, o que Deus tem feito em sua vida. E se você acha que ainda não tem experiência suficiente, você está convidado para fazer parte dessa experiência, porque com certeza ela vai ser muito útil para você também, vai te fazer crescer espiritualmente, e realmente é o que Deus pede de nós hoje, que nós entendamos a urgência do momento em que nós vivemos. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te abençoe muito.